Entrou em vigor nesta segunda-feira um acordo entre Brasil e Chile sobre violações de direitos humanos. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina que tem os detalhes. Boa noite Carandina. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. O tratado prevê o intercâmbio de documentos que possam esclarecer casos de violações graves dos direitos humanos no Chile ou no Brasil ocorridas durante os períodos de ditadura no passado recente dos dois países. O texto do tratado diz que Brasil e Chile têm uma cooperação histórica em matéria de esclarecimento de casos de desaparecimento forçado de pessoas e de outras violações graves de direitos humanos. O tratado prevê que documentos compartilhados entre os dois países poderão ser tratados em caráter sigiloso por um período de tempo que vai ser determinado de comum acordo entre os dois países. Agora vai ser formada uma comissão técnica mista que vai ficar encarregada da interpretação, acompanhamento, avaliação e administração de todas as gestões entre os dois países. Renata.